Boa tarde a todos. Reaberta a sessão, passamos a ordem do dia. Antes mesmo, comunico com os senhores, senhoras deputadas, que nós reinstalamos os microfones de a parte, mas mantivemos os individuais de cada assento aqui no plenário, somente salientando que é dificultoso a higienização destes microfones de a parte. Então, o microfone de a parte é uma opção de cada deputado, o uso, até porque nós não conseguimos passar o álcool em gel nele, mas está disponível o individual de cada um dos deputados e deputadas. A presidência comunica que a Comissão de Constituição e Justiça apresentou o parecer contrário à seguinte matéria e que a mesma terá seu encaminhamento conforme o regimento interno. Projeto de Lei nº 172.9.2018, autoria deputada Ada Faracco de Luca. Votação. Discussão e votação em turno único do Projeto de Lei nº 8.9.2021, autoria deputado Jair Mioto, proíbe as instituições financeiras e sociedades de arrendamento mercantil a efetuar crédito na conta do beneficiário do INSS sem contrato ou consentimento dos mesmos a fim de efetivar empréstimo consignado com pareceres favoráveis das comissões de Constituição, Justiça, Comissão de Finanças e Tributação e Comissão de Economia, Ciência, Tecnologia, Minas e Energia. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por maioria. Senhor presidente, pela ordem. Pela ordem, deputado Jair Mioto. Apenas para agradecer a esta Casa pela aprovação desse projeto, dizer um absurdo o que está acontecendo a partir da pandemia, depósitos sendo feitos nas contas das pessoas, sem que tenham sido solicitados, privacidade das contas bancárias violadas. Talvez esse projeto nem precisasse existir, mas é para resguardar principalmente os nossos aposentados. Obrigado a esta Casa pela parceria e pelo apoio. Votação da redação final do projeto de lei 299.1 de 2018. Autor deputado João Amin. Dispõe sobre a possibilidade de convênio entre a Secretaria de Estado da Segurança Pública e os tabelionatos de notas para compartilhamento de dados de identificação civil. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Votação da redação final do projeto de lei 202.9 de 2020. Autor deputado Nilson Berlanda. Autoriza o funcionamento de parques e diversões durante o período de pandemia do coronavírus COVID-19 no âmbito do Estado de Santa Catarina. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Votação da redação final do projeto de lei 19.1 de 2021. Autor governo do Estado. Altera a emenda e o artigo 1º da lei 17.202 de 2017. Que dispõe sobre a prestação de serviço voluntário nas atividades de atendimento pré-hospitalar. Combate a incêndio e busca e salvamento em apoio ao corpo de bombeiros militares do Estado de Santa Catarina. E estabelece outras providências. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Votação da redação final do projeto de lei 54.4 de 2021. Autor governo do Estado. Revoga a lei 13.360 de 2005. Que autoriza a cessão de uso de imóvel no município de Florianópolis. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Discussão e votação em turno único do projeto de lei 43.1 de 2019. Autor deputado Fernando Kling. Dispõe sobre a vedação de uso de recursos públicos para a contratação de artistas que, em suas músicas, coreografias e dança desvalorizem, incentivem a violência ou exponham às mulheres a situação de constrangimento ou que contenham manifestações de homofobia ou discriminação racial, com emenda substitutiva global e pareceres favoráveis das comissões de Constituição e Justiça, Comissão de Educação, Cultura e Desporto e Comissão de Direitos Humanos. Em discussão. Não havendo quem queira discutir. Em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Discussão e votação em turno único do projeto de lei 243.7 de 2019. A autoria deputada Altair Silva proíbe a cobrança de taxa superior a 10% do valor pago a título de matrícula em caso de cancelamento antes do início das aulas nas instituições privadas de ensino superior no estado de Santa Catarina. Dentro deste projeto foi apensado o PL 356.4 de 2019 com uma emenda substitutiva global e pareceres favoráveis das comissões de Constituição e Justiça, a Comissão de Economia, Ciência, Tecnologia, Minas e Energia e Comissão de Educação, Cultura e Desporto. Em discussão. Não havendo quem queira discutir. Em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Discussão e votação em turno único do projeto de lei 33.0 de 2020. Autor, deputado, delegado Ulisses Gabriel. Presidente, que questão de ordem, presidente? Pela ordem, deputado Bruno Souza. No projeto anterior, acho que eu fui muito discreto na minha manifestação, mas eu só queria deixar consignado, meu voto foi contrário. E só para, se puder deixar registrado, eu agradeço. Ok. Retificando o encaminhamento final aqui, aprovado por maioria. Discussão e votação em turno único do projeto de lei 33.0 de 2020. Autor, deputado, delegado Ulisses Gabriel. Presidente. Com a palavra, deputado José Milton Schaefer. Você está numa dinâmica aí que é bastante forte, pode não dar tempo. Eu só gostaria de registrar aqui, primeiro, registrar a presença nessa casa do vereador Evandro Gava, de Nova Veneza, também da vereadora Elisabeth, de Nova Veneza, e do vereador Zelindro, que estão aqui em Florianópolis tratando de assuntos aí de interesse do município. E com relação ao projeto de lei que está sendo votado, fazer um registro que Santa Catarina é o terceiro produtor nacional desta fruta e o município de Jaguaruna, aqui no sul do estado, é o município que detém a maior área plantada e a maior produção de frutas. Portanto, o deputado Ulisses Gabriel, ao propor esse projeto, merece aqui o nosso reconhecimento e uma homenagem aos produtores de Jaguaruna e região pela produção e pela excelente qualidade dessa fruta, que muito bem representa aí a capacidade da agricultura familiar. Ao tornar o município de Jaguaruna, que tem um litoral exuberante, uma agricultura forte e também um comércio, presta uma homenagem aí àquela cidade, tornando o título de capital catarinense da melancia. Portanto, fica aqui o meu voto e o meu pedido de apoio a esse projeto de lei. Obrigado. Pelos, senhor presidente. Para conhecimento dos senhores pares, este projeto confere ao município de Jaguaruna o título de capital catarinense de produtor de melancia, com pareceres favoráveis das comissões de Constituição, Justiça e Comissão de Agricultura e Política Rural. Em discussão, com a palavra o deputado Ismael dos Santos. Senhor presidente, parabenizar o deputado Luiz pela iniciativa. Nós conhecemos muito bem a região. Meu coordenador regional é de lá, foi três vezes vereador na cidade. E, de fato, eu diria que Jaguaruna é a capital brasileira da melancia. Eu fiquei tão entusiasmado visitando os nossos investidores da área de melancia, que escrevi, senhor presidente, um livro chamado Detetive P7, que trabalha exatamente com a questão da melancia no município de Jaguaruna, mais especificamente ali na Lagoa da Garopaba. Então, parabéns a essa iniciativa. É mais do que justo esse título. Obrigado. Senhor presidente. E a matéria ainda, com a palavra... Deputado Jair Mioto. Jair Mioto. Senhor presidente, apenas para parabenizar o deputado Luiz pelo projeto, e declarar também o meu voto, o meu apoio é Jaguaruna, prefeito Laerte, vice Henrique, nosso apoio a essa terra boa de Jaguaruna e capital da melancia. Muito obrigado. Não havendo mais quem queira discutir em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Presidente, abstenção é... O que faz? Abstenção? Vossa Excelência? O que faz? Mede? Não, só manifesta voto. É meu braço. Só manifesta. Então é abstenção. Abstenção. Aprovado por maioria. Senhor presidente, pela ordem, por favor. Pela ordem, deputado Milton Alves. Senhor presidente, nós temos aqui no plenário da casa hoje o vice-prefeito Marcelo Brick, da cidade de Gaspar, e ele está com a família do seu Odair Ames, a dona Cleide, que são pais do Leonardo Ames e do Eduardo Ames, e o Leonardo, um jovem de 17 anos, que nós aprovamos e agradecer a todos os pares dessa casa, deputado Ismael, uma moção de aplauso, que esse jovem Leonardo Ames é um talento e que está com a sua dedicação, o seu entusiasmo, trazendo esperança a tantos jovens talentosos do nosso Estado de Santa Catarina. Ele é vencedor de vários concursos de oratória, não só em Gaspar, mas no Estado de Santa Catarina e no Brasil. foi presidente do Interact Clube Brasil na última gestão, estimulando os jovens do Brasil. Mais 30 segundos para concluir, deputado. E nós, a Casa Legislativa, presta essa homenagem, e ele é escritor de dois livros sobre oratória, oratória na escola, e esse é o seu grande desafio, aplicar a oratória nas escolas e despertar novos talentos. Então, parabéns à família. Discussão e votação em turno único do projeto de lei 209.5 de 2020. Autor, deputado, Gessé Lopes. Dispõe sobre o reconhecimento da atividade das escolas profissionalizantes e cursos técnicos como atividades essenciais no Estado de Santa Catarina, permitindo exercício das atividades, mesmo em período de calamidade, emergência, epidemia ou pandemia, com emenda substitutiva global e pareceres favoráveis das comissões de Constituição e Justiça e Comissão de Finanças e Tributação. Em discussão? Não havendo quem queira discutir em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Discussão e votação em turno único do projeto de lei 230.2 de 2020. Autor, comissão parlamentar de inquérito. Institui o procedimento de notificação compulsória de obras públicas ou serviços de engenharia paralisados no Estado de Santa Catarina, com emenda substitutiva global e pareceres favoráveis das comissões de Constituição e Justiça, Comissão de Finanças e Tributação e Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público. Em discussão? Não havendo quem queira discutir em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Discussão e votação em turno único do projeto de lei 367.7 de 2020. Autor, deputado Nilson Berlanda. Institui o calendário de produção da agricultura familiar no Estado de Santa Catarina, com pareceres favoráveis das comissões de Constituição e Justiça e Comissão de Agricultura e Política Rural. Em discussão? Não havendo quem queira discutir em votação. Com a palavra, o deputado José Milton Schaefer, líder de governo. Presidente, isso é um projeto do deputado Padre Pedro e que traz no seu escopo aí a valorização da agricultura familiar aqui em Santa Catarina, através da criação de um programa que já está alinhado com a Secretaria de Estado da Agricultura, no sentido de destacar e valorizar a produção da agricultura familiar. Eu entendo de que este programa, ele é muito interessante, esse calendário, porque o futuro da pequena propriedade, ele passa por uma produção diferenciada de alimentos. E aí somente o Estado, que tiver uma estrutura fundiária como o nosso, que manteve a base da agricultura familiar, será capaz de empunhar aí a produção orgânica, a produção de produtos diferenciados das commodities, e por isso esse calendário, ele é importante, ele remete aí a criação também de programas por parte da Secretaria da Agricultura. E eu quero aqui só fazer uma correção, o autor do projeto é o deputado Nilson Berlanda, e tem aí todo o nosso aplauso e o nosso apoio. Foi aprovado pela Comissão de Agricultura, em sua grande maioria. Queria declarar meu voto, mais do que isso também, juntamente com o deputado Nilson, prestar homenagem aos agricultores familiares de Santa Catarina. Não havendo mais quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permanência como se encontra, aprovado por unanimidade. Discussão e votação em turno único do projeto de lei 113.9-2021. Autor, deputada Luciane Carminati, veda a retenção de descontos no pagamento de recursos emergenciais ao setor cultural e a exigência de certidão negativa de débito com entes federativos nos editais do setor cultural, na forma que menciona, com pareceres favoráveis às comissões de Constituição e Justiça, Comissão de Finanças e Tributação e Comissão de Educação, Cultura e Desporto, em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permanência como se encontra, aprovado por unanimidade. Com os votos do deputado Gessé Lopes e do deputado Bruno Souza. Pedido de informação 468, autor deputado Gessé Lopes, solicitando ao secretário de Estado da Casa Civil informações acerca da lotação de servidores civis na Secretaria de Estado da Segurança Pública. Em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permanência como se encontra, aprovado por unanimidade. Moções. Moção 458, autor deputado Volney Weber, cumprimentando o Figueirense Futebol Clube, pelos seus 100 anos de fundação. Em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permanência como se encontra, aprovado por unanimidade. Moção 459, autor deputada Ada Faraco de Luca, cumprimentando a Universidade do Extremo Sul Catarinense, pelos seus 53 anos de fundação. Em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permanência como se encontra, aprovado por unanimidade. Moção 460, autor deputado Valdir Cobalchini, cumprimentando a diretoria do Porto Itapuá, pelos 10 anos da referida entidade. Em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permanência como se encontra, aprovado por unanimidade. Moção 461, autor deputada Luciane Carminati, apelando ao presidente e ao superintendente estadual do DENIT, que sejam adotadas medidas para a realização de obras de recuperação da ponte sobre o rio Itajaí-Açu. Em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permanência como se encontra, aprovado por unanimidade. Moção 463, autor deputado Gessé Lopes, cumprimentando o soldado Juliano Cardoso, pelo ato de bravura ao salvar a vida de um homem que tentou cometer suicídio na cidade de Criciúma. Em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permanência como se encontra, aprovado por unanimidade. Moção 464, autor deputada Paulinha, apelando ao ministro da Saúde, que promova a inclusão dos professores e instrutores das automotoescolas e centros de formação de condutores no Estado, como prioridade no plano nacional de operacionalização da vacina contra a Covid-19. Em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permanência como se encontra, aprovado por unanimidade. Moção 465, autor deputada Paulinha, apelando ao presidente da Câmara dos Deputados e ao Senado Federal e ao ministro de Estado da Infraestrutura, pela manutenção e conservação da BRSC 470, trecho que abrange o município de Apiúna. Em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permanência como se encontra, aprovado por unanimidade. Moção 466, autor deputada Paulinha, apelando ao ministro da Saúde, que promova a inclusão dos jornalistas, funcionários de rádios, jornais, portais jornalísticos e emissoras de televisão, incluindo auxiliares administrativos, motoristas e auxiliares de serviços gerais como prioridade no plano nacional de operacionalização da vacina contra a Covid-19. Em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permanência como se encontra, aprovado por maioria. Esta presidência comunica que defere os seguintes requerimentos, requerimentos 1058 a 1074. Esta presidência comunica que encaminhará os destinatários, conforme determina o regimento interno, as seguintes indicações. Indicações 1350 a 1352 e 1354 a 1359. Fim da ordem do dia, passamos às explicações pessoais. Pelo tempo de até 10 minutos, faraúso da palavra, o deputado Gessé Lopes. Presidente, Bom dia, decidi falar aqui porque acabei de ver uma notícia importante, acho que é importante mencionar. Porque um dia eu falei que muita coisa vai acontecer, muita coisa vai aparecer e aos pouquinhos aquilo que eu falei está acontecendo. Falam em negacionismo, negacionista e eu falei que o verdadeiro negacionista é aquele que é contra, que se trate inicialmente a Covid. E saiu agora, hoje, um estudo na Oxford que diz o seguinte, a Universidade de Oxford anunciou nesta terça-feira que foi ontem que está testando o medicamento antiparasitário Ivermectina como um tratamento possível para a Covid-19. De acordo com a Universidade Britânica, a Ivermectina resultou na redução da replicação do vírus em estudos laboratoriais. A CPI da vergonha que está acontecendo lá no Senado está tentando colocar na conta do presidente 500 mil mortes. Mas quem é que vai ser culpado pelas mortes daquelas pessoas que são contra o tratamento, que são contra medicações, os paladinos da sabedoria, que são jornalistas e não médicos, por exemplo, que são políticos e não médicos? Quem vai ser o culpado por essas mortes? Quem vai ser o culpado pelas mortes daquelas pessoas que falaram para ficar em casa, até tu ficar com falta de ar? Quem são os culpados por essas mortes? Então está aqui, eu quero ver quem serão os culpados por este negacionismo aqui. De médicos que estão fazendo tratamento inicial, que estão fazendo tratamento imediato, porque precoce machuca o ouvido de alguns colegas, estão usando esse medicamento que dá resultado. E que eu trouxe inclusive um médico para falar sobre o assunto aqui, que desdenham de um médico, que utiliza e salvou vidas com esse medicamento. E agora a verdade está aparecendo. Eu quero saber quem que vai ser o culpado pelas mortes das pessoas que foram motivadas, que foram incentivadas por questões políticas a não fazer um tratamento. Quem que serão os culpados por essas mortes? De pessoas que não fizeram tratamento porque alguém falou para eles que não resolveria ou que faria mal para a pessoa. Quem serão os culpados pelas mortes daquele médico militante lá do posto de saúde, que negou o tratamento para o paciente porque não tinha comprovação científica do medicamento. Quem serão os culpados por essas mortes? Será que vai ter uma CPI também? A CPI da palhaçada? Mas está aqui, já está tendo estudos. E vai ser bom para jogar na cara de cada um que foi contra e que politizou um medicamento que poderia ter salvo milhões, milhares de vidas aqui no Brasil. Obrigado, presidente. Ainda em breves comunicações, pelo tempo de até 10 minutos, fará uso da palavra o deputado Kennedy Nunes. Presidente, posso dar uma parte ao deputado Lopes? Vossa Excelência pode falar em explicações pessoais pelo tempo de até 10 minutos. Agora? Se assim preferir. Não, é rápido. Só dizer para o deputado Gessé Lopes que o tratamento da ervectina eu fiz. Em dúvida para o réu. Foi isso que eu aprendi. Não adiantou nada. Doze dias de hospital. Não adiantou, mas a senhora está aqui. Que Deus te abençoe. Amém. Mas se não fosse uma injeção, sei lá, das quantas, com um nome que eu não sei qual é? Porque é um nome complicado, eu não gravei. Não sei se eu estava aqui. Então... Então, você me indica esse para eu indicar para as outras pessoas, para elas se curarem também. Por favor, deputado. Deputado Kennedy Nunes, Vossa Excelência tem um tempo de até 10 minutos. Não havendo mais oradores e inscritos em explicações pessoais, esta presidência, antes de encerrar a presente sessão, convoca outra ordinária para amanhã, no horário regimental. Está encerrada a presente sessão. Obrigado. 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 Obrigado.